Fala galera, Alex VanVed aqui, vamos com mais um episódio dessa porra, esse jogo ladrão do caralho aqui Quando que eu coloquei de dois, pelo amor de Deus? Vou resetar aqui Oxi Não coloquei de dois não, doido? Coloquei? Coloquei Tá louco? Vamos na Star Cup aqui né, passar um pouco de raiva Que pariu mano, nunca foi tão roubado na minha vida que nem naquele outro campeonato lá mano O que é essa mano? O que é essa mano? Segura essa estrela agora até o final, eu vou tomar no cu mano O jogo ladrão da porra Que não enfia no seu rabo, essas porra, esses bolinhos Mano, o cu mano O que é isso? ladrão, que jogo do cara, jogo ladrão, os cara solta o poder infinitamente, mano, se lascar, bicho. Por enquanto tá de boa aqui né, sem muito susto né. Por que ela começa a pôr aqueles bolinhos aí. Mano, não passa ninguém ali, ela joga o bagulho bem no meio mano. Caralho, tomar no cu mano, os bolinhos de noia do caramba aí mano, nem era pra acertar o Kong Junior mano, senta essa praga aí ó, olha mano, deixa o saco velho. Tem peninha né, que ela pula à vontade, cogumelo até umas horas, caralho. Não! Uff, menos mal. Você é louco mano, soltando o poder infinitamente velho, imagina só aqui no 150 de cilindrada. Aí é nóis, aí tá administrado, essa tela do gelo é chata pra porra. Por que? Porque os bonequinhos atravessam os bloquinhos de gelo lá que joga você pra trás e você não. E aí ó. Mano, tô em último velho. Ah mano, meu controle tá, ficou no delay da porra mano. Ah mano, meu controle tá, ficou no delay da porra mano. Ah mano, meu controle tá, ficou no delay da porra mano. Aí é foda mano. Não tem o que fazer aqui mano, vai dar game over essa porra. Não tem nem o que fazer mais não. Caralho mano, que merda mano. Eu tô jogando com Ipega, tá ligado? Mas de vez em quando dá uns delay nele aqui. Um fio tá, o encaixe do fio tá ruim? Aí eu coloquei no bluetooth, mas de vez em quando ele dá uma lagadinha mano. Se fudeu aí, pulou o bagulho mano. Ah mano, de novo essa porra desse bagulho mano. Olha lá mano, aí ele não para não mano, de usar essa porra não mano. Olha isso mano. Deixa eu passar só de fase só. Você é louco mano. Olha mano. Aaaaaaahhh. meu deus do céu eu tô mali administrando né, puta que eu paro, nossa essa pista é horrível tô só relembrando aqui que eu tô em ferro jato também, gente vambora a meta é pelo menos chegar em, pelo menos em quarto né mano porque tô tão enferrujado nisso olha isso mano olha lá porra de pedra do caralho mano olha aí velho porra só põe de meu personagem mano nunca pula os dois mano, pega e pula os dois ali, fiquei sem poder, sem pegar o poderzinho é foda viu mano o jogo ladrão do caralho, daqui a pouco você vai olha isso mano o jogo do caralho mano o jogo do caralho mano sai fora do mario, sai fora sai fora não o caralho tomado no cu mano, se foder velho os bonecos tudo passa mano, eu fico preso nessa porra, nessa pedra aí mano o tracolândia do caralho mano o tracolândia do caralho mano o caralho liderando a porra do bagulho caralho liderando mano a porra do do bagulho 200 mil vezes mano 200 asfalto, ai cheguei na ultima aaaah meu Deus do céu É, o Mario vai me atropelar, mano. Ah, não, vai ele. Ah, mano, porra. Que caralho, velho. O boneco chega, para, mano. Parece que eu estou jogando com o Donkey Kong Jr., com o Bowser, mano. O boneco nem é de demorar para pegar a velocidade assim, mano. Olha, as pedras só param o meu personagem, mano. Olha, nenhum fica nessas porras, essas pedras aí, mano. Se lascar, mano. Ah, mano. Vai, 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 vai. O que que ele fala, mano? Vai falar desse gorila aí, mano. Ah, mano, se lascar, velho. Ai, meu Deus. Ai, não, de novo, de novo. Caralho, mano. De novo no mesmo lugar, mano. Puta merda, mano. Ah, bem que o Donkey Kong Jr. Veio que não tratou, olha aí. Me jogou para frente, mano. Ah, já perdi a liderança, já, mano. O jogo ladrão, mano. Meu Deus do céu. Tchau, tchau, tchau. Pneilo. Tchau, tchau, tchau. E aí concentração, concentração olha lá, 200 mil poder mano, até carrinho, carrinho na voadora ela dá mano no personagem dos outros, olha o outro também mano caralho mano, porra inacreditável mano vai pegar no mesmo personagem, ok? mano, o cara desvia dos bagulhos e joga infinitamente, você empurra eles e não cai nos bagulhos, que merda é essa mano? deixa eu co... uma coceira no braço aqui mano rapaz, eu tô enferrujado mesmo nessa porra aqui mano isso, pega esses poderes aí que não vai acertar ninguém mano, você vai pegar em mim mesmo mano olha lá, ah mano que mentira do caralho porra puta que pariu mano ai jogo ladrão caralho mano 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 acertei no chukknows aí E aí acertei o Mário mano Demetron caralho mano o direto velho eu tô ruim demais mano e também que tá todos os troféus ali mano senão é foda mano dá nem para acreditar não deixar essa porra desse casco aqui é a melhor hora E aí E aí o E aí E aí E aí e aí e aí e aí vai tomar no cu, vai tomar no cu direto essa merda ai meu eu vou se fuder mano tomar no cu mano bora vem igual o chumac irmão seninha caraca toma no cu mano vou ficar em segundo nessa é a gente joga para se acalmar o bíblio deixa um like eu vou se fuder mano ok 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 O que é isso?